E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esses deliciosos biscoitos de Halloween recheados com janelinha de fruta, perfeitos para sua festa ou para um lanche terrivelmente gostoso. Em uma tigela, comece misturando bem o açúcar e a manteiga até ficar bem cremoso. Isso vai deixar os biscoitos super macios. Na descrição do vídeo você encontra todos os ingredientes para preparar essa receita e outras informações. Agora adicione o ovo e continue mexendo até que a mistura fique bem homogênea. O próximo passo vai ser incorporar todos os ingredientes secos peneirados precedentemente. Por que peneirar farinha de trigo e amido de milho para fazer os biscoitos? Porque isso vai ajudar a remover os grumos, incorporar e garantir uma mistura mais uniforme e melhorar a textura final, deixando os biscoitos mais leves e macios. Misture tudo até que a massa comece a ganhar consistência. Quando estiver nesse ponto aqui, você vai transferir a massa para uma superfície lisa e continuar mexendo com as mãos até formar uma bola macia e uniforme. E se a massa estiver mole ou pegajosa, você pode deixá-la descansar na geladeira por 15, 30 minutos. Isso vai facilitar na hora de abrir com o rolo e deixar os biscoitos com uma textura mais uniforme. Não é obrigatória, mas ajuda bastante. Polvilhe um pouco de amido de milho na bancada para a massa não grudar. E com a ajuda de um rolo, abra a massa até ela ficar aproximadamente meio centímetro de espessura. Ou na espessura que você preferir. E para facilitar o processo, eu já transfiro a massa para uma folha de papel manteiga. Agora vamos cortar os biscoitos. Eu estou utilizando um cortador com 8 centímetros de diâmetro. Se você não tiver um cortador, pode usar um copo de borda lisa. Chegou a hora de soltar a imaginação e dar vida aos nossos biscoitos monstruosos. Usando uma faca pequena com uma ponta fina, faça cortes nos formatos que desejar. Esculpa bocas, dentes e outros detalhes, criando expressões divertidas e assustadoras. Veja como é simples cortar a massa e criar formatos diferentes de olhos e bocas. É só soltar a imaginação e essa é uma atividade super divertida para fazer com as crianças. Elas vão adorar criar suas próprias carinhas nos biscoitos. O importante é brincar com os formatos e se divertir. Além dos olhos e bocas, você pode adicionar confeitos coloridos, chocolate derretido ou glacê para dar ainda mais personalidade aos seus biscoitos. Que tal variar os sabores? Experimente chocolate, baunilha ou especiarias como canela. Depois que estiverem prontos, decore com açúcar de confeiteiro e sirva em uma bandeja divertida. Se você experimentar essa receita, me conta como ficou e se gostou. Curta o vídeo e se inscreva para mais receitas criativas. E conta para mim quais formas você faria para criar seus próprios biscoitos monstruosos. Compartilhe as suas ideias aqui nos comentários. Agora que os nossos biscoitos estão prontos, vamos transferir para uma assadeira e levar ao forno para assar em forno pré-aquecido, temperatura de 180 graus. Os meus eu assei por aproximadamente 10 minutos, mas nenhum forno é igual, então é importante você observar para evitar que queime. Olha só que lindos e terrivelmente gostosos ficaram nossos biscoitos de Halloween. Para finalizar nossos biscoitos monstruosos, é só recheá-los com uma camada de geleias de frutas, como estou fazendo aqui no vídeo, ou com o que você preferir. Lembre-se de que é importante que os biscoitos estejam completamente frios antes de recheá-los. E aí estão os nossos biscoitos monstruosos prontos para serem devorados. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. E se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar suas criações nos comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!